Olá meus amigos do Orquidário do Enzel, tudo bem? Amores, quase pronto Tudo sendo organizado aqui para o 20º salão da Cataleia Valkiriana Aqui no Orquidário do Enzel, em Rio Claro Aí vou aproveitar e mostrar pra vocês aqui Que a Chacara Bela Vista trouxe pra vender Clovesia rosa, muitos mórmords A galera que é apaixonada com o gênero Cataceto e afins Vai ter oportunidade de comprar mudas aqui com preços acessíveis E já quero mostrar algumas coisas que estão floridas pra vocês aqui Gente, todo mundo fica atrás dessa plantinha É uma plantinha fantástica Uma plantinha muito mimosa Olha só que coisa mais delicada essa Clovesia rosa O interessante dessa Clovesia É que ela tanto pode dar toda branquinha Como uma leve coloração rosa Agora eu não sei se ela abre branca E vai se tornando rosa Muito linda Linda demais a Clovesia rosa Olha só a quantidade de mudas aqui à venda Cataceto discolor também Tem vários aqui com hastes florais Tem plantas também que não estão floridas Mas espécies híbridos Muitos mórmords, certo? Mórmords Olha só, ainda tá abrindo Olha a cor desse mórmords Deixa eu ver esse daqui Ai gente, para! Olha que coisa mais fantástica esse mórmords Então tem muitos mórmords Mórmords paraense Tem um mórmords que está sendo vendido aqui também Que ele não tem identificação SP Maravilhoso Eu não sei Por que não tem identificação Talvez Veja uma cápsula, né? E tem muitas outras coisas aqui Que vocês vão poder adquirir A galera que gosta de galeandra Eu particularmente tenho muita dificuldade No cultivo de galeandra Também vai achar galeandra Para comprar aqui Galeandra Minex Galeandra tem afinidade com cataceto Dá para cruzar também Certo? Muita coisa bonita aqui Gente, eu estou apaixonado com esse mórmords tigrino Olha que coloração mais deliciosa Vou fazer vídeos pequenos, tá bom meus amores? Olha só E depois vou acoplar Para que vocês possam aproveitar melhor O material aqui publicado Um híbrido aqui Não vai dar para ver muito bem De cataceto É um cato com glúbifloro Lembra muito o cataceto lurindo Tem esse aqui com floração E tinha outro aqui também Mas já murchou Tem cataceto matosiniano Tem muita coisa legal Uma infinidade de mórmords Para quem gosta de mórmords O mórmords elegance Muitos, muitos aqui à venda E quem vier vai aproveitar Tá bom? Super beijo Tchau, tchau